E aí minha gente, beleza? Canal Os Boleiros na Área, eu sou o Zéu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E mais um vídeo de PES 2020. Hoje a gente vai pra mais um experimento que vocês pediram. Então, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal pra você não perder os próximos vídeos e ficar ligado em todas as novidades, todos os vídeos aqui no canal, pessoal. Lembrando também que tá rolando um sorteio de um PES 2020 ou FIFA 20 lá no Instagram. Quem ganhar vai escolher o jogo que quer ganhar. Então já vai seguindo no Instagram, arrobaozeocdb, ou então o link tá na descrição aí se você quiser ir direto pra lá, beleza? No experimento de hoje, pessoal, a gente vai botar em prática uma frase icônica dita aí pelo técnico do Flamengo. Gosta de aparecer um pouco só, né? Esse técnico do Flamengo, Jorge Jesus, vulgo tapinha na cara. Ele disse o seguinte, o Flamengo conseguiria ser campeão da Liga Noz, que é uma liga europeia, a Liga de Portugal, que tem times que já venceram a Liga dos Campeões, como são Porto e Benfica. Tem times grandes, tem grandes jogadores por lá. É tanto, ó, deixa eu passar aqui só por cima pra vocês conferirem alguns elencos da Liga Noz. A gente tem o Benfica com jogadores como Rafael Silva, Tarabi, Zeferovic, ou seja, tem jogadores de renome, cara. É verdade que nessa temporada nem o Benfica nem o Porto estão com super times, mas tem times bons, né, cara? O Porto tem o Marega, tem o Dias, tem o Danilo Pereira, jogador de seleção, Alex Telles, jogador brasileiro aí. Então possuem times bem competitivos também. Mas, segundo Jorge Jesus, o Flamengo pode desbancar todos esses e se tornar campeão. Então por isso eu coloquei o Flamengo na Liga Noz e nós vamos simular uma temporada aqui com o Flamengo para ver se ele vai ser capaz de vencer o campeonato português. Para isso nós teremos aí como treinador ele, o baixinho Romário, ídolo do Flamengo, vai ser o nosso manager nessa temporada. Galera, eu já quero convidar a vocês para deixarem nos comentários o palpite de vocês. Vocês acham que o Flamengo termina em qual posição aqui na Liga Noz? Lembrando que a gente já fez esse tipo de experimento lá na Premier League, galera. Foi muito insano, foi muito legal. Se você não viu o vídeo vai estar passando aí um card aqui na tela para vocês conferirem como foi o Flamengo na Premier League. E também tem um vídeo que eu coloquei o Real Madrid na Série B, véi. Esse foi muito doido mesmo. Então eu também vou deixar aí um card para vocês acompanharem depois. E já comentem também aí quais são os próximos experimentos que vocês querem ver aqui no PES. Lembrando que esse experimento aqui foi uma dica de um de vocês. Muito obrigado a todo mundo que está comentando nos vídeos. E já deixa nesse vídeo aqui qual é o próximo experimento também, beleza? Então vamos lá, Romário apresentado. Eu estou curioso para ver qual será aí o pedido da diretoria inicial. Em qual posição eles esperam que o Flamengo termine. Vamos ver aí. Na Premier League eles tinham pedido inicialmente para a gente terminar na parte de cima, né, cara? Vamos ver aqui na Liga Noz, que teoricamente é uma liga mais fraca. Olha só, eles já chegam pedindo para a gente buscar o título. Então a diretoria acredita que dá para o Flamengo ir atrás sim do título português, galera. A gente já chega com moral aqui em Portugal. Vamos ver. Eu vou aceitar essa proposta, concordo, beleza. E aí tem a primeira entrevista do Romário como técnico do Flamengo de Portugal, pessoal. Tá aí. Vamos ver como será o primeiro ano dele aqui. Nós vamos conquistar o título. O Romário tem que ter aquela marra, né, cara? Tem que ter aquela marra. Então ele está dizendo, já está prometendo que vai levar o título e que vai dar show durante essa temporada, né, cara? Muito bem, pessoal. Então vai começar aqui o campeonato. Deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso plano de jogo. O time do Flamengo vai estar escalado exatamente com a escalação normal deles, certo? Então a gente vai para esse campeonato com o Diego Alves, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Rafinha, o Willian Arão, Gerson, Derrascaeta, Everton, Gabigol e Bruno Henrique, beleza? E aí eu vou sempre simular as partidas com esse time. Se for necessário por questão de lesão, eu coloco algum outro jogador, beleza? Vamos ver, então, até onde será capaz de ir o Flamengo atuando pela Liga Portuguesa, né, cara? O Romário está otimista com o título. A imprensa também, pelo que vocês viram lá, eles estão acreditando que o Flamengo vai brigar por título. E a diretoria também está acreditando. Então vamos ver se a gente vai conseguir realmente brigar lá em cima no campeonato português. Eu, pessoalmente, acho que o Flamengo tem totais condições, sim, pessoal, de buscar o título português. Vamos ver se a gente vai conseguir ou não. Vale lembrar um detalhe, pessoal, eu coloquei o Flamengo no lugar do Clube Passos de Ferreira. Porque o Passos de Ferreira é o atual lanterna da competição, então eu substituí um pelo outro, beleza? Lembrando também que o campeonato português só tem 18 equipes. Então vamos dar um saltozinho aqui na temporada e ver como é que vai estar a situação do Flamengo. A gente vai ter agora a cutscene de abertura da Liga, né, velho? Vamos ver qual vai ser a pergunta aqui pra ele. O que você está sentindo nas vésseras da partida? Vamos deixar a torcida orgulhosa, cara. Muito bem, molecada. A gente vai terminando aqui o primeiro turno com o Flamengo, cara. Eu vou dizer, mano, vida duríssima para o Flamengo. O time não consegue engrenar no primeiro turno e faz uma primeira etapa muito irregular, velho. É muitos jogos em que o time consegue dar uma arrancada, depois começa a perder várias seguidas. E por isso termina apenas numa oitava posição, pelo menos nessa primeira parte. A gente está aí a 8 pontos do Benfica, que é o líder do campeonato. E o Flamengo perdeu praticamente todos os jogos que fez contra os maiores times. Perdeu para Porto, Sport, Benfica, Braga. Então não consegue, por enquanto, bater de frente. Pode ser aquele período de adaptação, né? Vamos ver se no segundo turno o time consegue se recuperar aqui no campeonato. Como o Flamengo está aqui, ele também está jogando a Copa, pessoal. Mas o Flamengo papocou cedo na Copa de Portugal. Na primeira partida aí, nas oitavas de final, ele caiu para o Familiacão. Mas o Familiacão é um time que nessa temporada está vindo bem. É o atual líder do campeonato português. Então dá até para dar uma aceitada. Ele perdeu por 1x0 e foi eliminado logo na primeira fase. Entretanto, o Flamengo está jogando a Liga Europa. Eu estou botando sempre time reserva para jogar a Liga Europa. E olha só, cara, está indo bem. Conseguiu se classificar aí em segundo. Primeiro foi o Spartak Moscou e o Flamengo classificado na Liga Europa. Quem diria, hein? A gente pode até fazer depois um experimento mais lá na frente. Fica aí a ideia, né? De botar alguns times brasileiros na Champions League. Deve ser muito da hora, né? Pelo menos na Liga Europa o Flamengo está conseguindo se classificar aqui com o time reserva. Detalhe. A gente está tendo agora uma reunião com a diretoria, beleza, pessoal? A reunião, que é de meio de temporada, está dizendo que a nossa chance é quase zero de conseguir ganhar o campeonato. Então estão voltando atrás naquele objetivo inicial. E aí a gente colocou como novo objetivo se classificar para a Liga dos Campeões. Então o objetivo do Flamengo no meio da temporada cai de ser campeão para se classificar para a Champions League, cara. Eu diria que não é impossível brigar pelo título ainda, como vocês viram, mas é bem difícil mesmo. Então foi mudado o objetivo do time, beleza? Bem, pessoal, chegamos aqui na última rodada de campeonato português. E o Flamengo acaba perdendo a última rodada em casa para o Porto por 4x2. Talvez esse tenha sido o grande problema do Flamengo. O time não consegue arrancar pontos dos grandes, cara. Foram poucos jogos que o time fez bem nessa situação. Por isso o Flamengo termina o campeonato português o seguinte, pessoal. Na quinta colocação, beleza? No campeonato português, os dois primeiros vão para a Champions. O quarto e o terceiro vão para a Liga Europa. Então o Flamengo não consegue pegar nem competição internacional. Fica atrás de Sporting, que foi o campeão com 73 pontos. Porto, que foi o vice com 72. Benfica e Braga. São de fato os quatro times mais fortes do campeonato, pelo menos na teoria, né? E o Flamengo acaba terminando na quinta colocação. É até um resultado lamentável, na minha opinião, cara. Eu esperava que o Flamengo fosse, de fato, brigar pelo menos por Liga dos Campeões. E quem sabe até bater lá na trave pelo título do campeonato. Mas realmente o Mengão não consegue terminar entre os times mais competitivos do campeonato português. Pelo menos fica ali na quinta colocação, já beirando ali a lista dos classificados para competições europeias, beleza? Tá aí o time da temporada do campeonato português. A gente teve o Gabigol e o Arrascaeta presentes nesse time, beleza, pessoal? Então dois representantes do Flamengo. Mas olha só que da hora, velho. Na artilharia do campeonato português, adivinha quem foi? Gabigol, pessoal. Fez 17 gols e foi o artilheiro. Seferovic do Benfica veio logo em seguida com 16, beleza? O Bruno Henrique também figurou nessa lista com 11 gols e foi o quarto colocado. Então o faro de gol do Gabigol não é só no Brasileirão. Também está aí presente no campeonato português. Nas assistências, o Bruno Fernandes foi o líder com 11 passes para gol. E o Gerson, olha só, o Gerson do Flamengo foi o vice-líder com 10 assistências. Então a gente teve uma participação grande aí, tanto do Gabigol quanto do Gerson. Mas os resultados gerais do nosso time, pessoal. A gente teve aí como artilheiro da equipe o Gabigol com os 17 gols. Depois o Bruno Henrique com 11 gols, beleza, pessoal? E aí em terceiro a gente vai ter um empate entre o Arrascaeta e o Everton Ribeiro com 7 gols. Já nas assistências, o líder foi o Gerson com os 10 passes aí. Depois veio o Everton Ribeiro com 3 assistências e o Ilharão. Aliás, o Ilharão teve 5 e o Everton Ribeiro teve 3. O detalhe é que o Everton Ribeiro na Premier League destruiu. Não sei se vocês se lembram, cara. Mas aqui na Liga Nosso, no campeonato português, ele não foi tão bem assim. Quem se destacou muito no meu campo foi o Gerson aí com 10 passes, né, cara? Foi o líder em assistências do time. O jogador com a maior nota média aí do nosso elenco foi o Gabigol, que tirou uma média 6,1, beleza? Ao lado ali do Arrascaeta e do Felipe Luiz. Mas, do geral, teve o Diego. Só que o Diego jogou só algumas partidas porque ele disputava no time reserva, né, cara? O Diego ficou com uma média de 6,2 aí no geral também, beleza? Foram os destaques do nosso time. Bem, pessoal, então esse foi o experimento. Eu apostava no título do Flamengo e acabei me ferrando porque o Flamengo não chegou nem perto de brigar pelo título. Mas eu acho que realmente o que pesou foram aqueles jogos grandes, né? O Flamengo teve grandes dificuldades pra jogar contra times como o Porto, o Benfica. Mas até podemos destacar dois resultados que foram bons, ó. O Flamengo conseguiu meter um 4x1 no Braga, velho. Não é nada fácil fazer isso. Conseguiu um bom resultado aqui. E também conseguiu um resultado ainda mais surpreendente, pelo menos pra mim. Que foi um 3x0 no Benfica, beleza? O Flamengo venceu o 3x0, um dos times mais fortes aí de Portugal. E por que não da Europa, né, velho? Então foi um ótimo resultado para o Mengão. E aí o Flamengo caiu na Liga Europa para o Milan. Lembrando que a gente estava jogando com o time reserva, né? Então ficou ainda mais complicado. E foi eliminado para o Milan aí, 2x0 no placar agregado. Mas fez até uma boa campanha. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O Flamengo na Liga nos acaba na quinta colocação, beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar, se inscrever, participar do sorteio. E se você quiser e puder ajudar o canal, você também pode se tornar um membro. Você vai ter alguns benefícios exclusivos. Dá uma olhadinha aí em Seja Membro ao lado de Se inscrever pra você participar, beleza? Um abraço, deixa nos comentários aí as dicas. Até o próximo vídeo, valeu e fui!